Paz, meus queridos, meus santos amigos, tem acontecido algo aí nos últimos dias, nas últimas semanas, que tem causado o alvoroço, e não é por pouco, é algo de realmente de se assustar. E do que eu estou falando aqui é sobre o símbolo da paz que está lá no México, o guardião da paz, assim, denominado por eles. O que é o guardião da paz? É essa imagem que você está vendo aí. É algo terrível que está chegando para o mundo, não para o Brasil, mas para o mundo. É algo terrível que está se estacionando em nosso meio. Queridos, não deixei-vos enganar, porque já é, sim, a última hora. As coisas estão acontecendo de um modo escancarado. Antigamente, se mandavam mensagens subliminares, coisas que eram difíceis de entender. Só quem tinha conhecimento entenderia. Hoje, qualquer um consegue entender o que está sendo feito e escancarado. E como você já viu o vídeo aí, esse guardião da paz faz você ler o livro de Apocalipse, no capítulo 3, que vai fazer alusão ao quê? Vamos olhar no capítulo 13 de Apocalipse, versículo 2, diz o seguinte. Se nós formos fazer uma leitura completa aqui, nós vamos ver coisas tremendas dentro desse vídeo. Mas o intuito não é um estudo completo sobre o capítulo 13 de Apocalipse. E se nós vermos o que está acontecendo, será que nós conseguimos enxergar a realidade por trás disso? O símbolo mundial da paz, o guardião da paz. A paz, queridos, a paz tem algo tenebroso por trás da paz. Eu vou explicar aqui para você agora o que tem de tenebroso por trás da paz mundial. Antes de prosseguir, eu quero dizer que é um prazer estar aqui novamente falando com vocês. Estou lutando aqui com esse canal para que novamente venha a ter alcance depois do strike. Está muito difícil, mas estou aqui fazendo esse vídeo porque a minha alegria é estar aqui falando com vocês. E vocês perceberam que está mudando o cenário aos poucos, vamos chegar lá. Então, para você me ajudar a mudar esse cenário aqui e ficar mais bonito, colocar uma estante de livros aqui atrás para fingir que eu sou um bom leitor, eu quero que você dê um like, se dê um joinha, se inscreva. E o mais importante que eu vou te pedir agora, para você que já é inscrito, eu te peço que você ative o sininho de notificação na opção todas, porque você vai estar me ajudando demais. Ah, não posso esquecer de recomendar para você a melhor internet pré-paga, a internet do Alexandre. Isso mesmo, entre em contato com ele. É a melhor internet pré-paga no seu celular que não reduz. Você paga pouquinho e ainda usa ligações ilimitadas por todo mês. Eu uso e confio e recomendo. Então vamos lá, meus amigos. O que é que tem de tão tenebroso por trás da paz? Há muito tempo ouvimos falar sobre paz mundial. Há muito tempo vemos falar que o sonho, a utopia é a paz mundial. Só que a Bíblia nos diz que quando ouvisse falar em paz, então aí viria a repentina destruição. A paz está ligada com a volta de Jesus. Porque quando se ouvir falar a paz sobre a terra, então virá a repentina destruição. E eles estão colocando aí o guardião da paz mundial, a ONU, colocando aí o guardião da paz. Por quê? Porque no momento que nós estamos vivendo, no tempo que estamos atravessando, nós estamos procurando sim pela paz. Muitos procuram paz. Muitos estão clamando por paz. Só que não haverá mais paz sobre essa terra, não. Não haverá mais melhorias como antes. Não vai haver não, meu querido. Esqueça disso. Se você for ler no livro de Mateus, no capítulo 24, você vai ver as coisas piorando dia após dia. Então quando as pessoas estão clamando por paz mundial, se levantará um que vai dizer, eu tenho a paz para vos oferecer. E essa paz eu vos ofereço. Você quer a paz? Faça tudo o que eu digo. Você quer essa paz? Então deixa a sua religião, as suas crenças e me siga. Então terás a paz que você tanto almeja e que você tanto quer. E junto com essa paz, virá dinheiro no bolso, você vai comer do bom, do melhor, vai andar nos melhores carros, viverá numa tecnologia terrível até três anos e meio. Depois daí, queridos, aí, aquele que vai dar paz, aquele que vai trazer a paz para os necessitados, para aqueles que clamam, se revelará quem ele é verdadeiramente. Por que você acha que o nome dessas doenças que estão vindo aí, por exemplo, a última doença que está assustando o povo, é Omicron? Por que você acha que tudo está culminando para um destino só? O que nós podemos e devemos fazer, amados, queridos irmãos, o que nós devemos e podemos fazer é confiar em Jesus, porque ele tem a verdadeira paz. Não é uma paz momentânea que vem hoje e amanhã acaba, não. Nós devemos ter o príncipe da paz dentro dos nossos corações. Nós devemos ter a certeza que Jesus, que o nosso Deus, ele nos buscará. E que nós estaremos aptos a subir aos céus juntamente com ele. Porque não haverá mais paz sobre essa terra. E nós, pelo menos nós, acreditamos no pré-tribulacionismo. Que nós não passaremos pela tribulação de Mateus 24. Então a nossa única esperança ainda é Jesus. E como fazer para chegar aos céus? Como fazer para alcançar essa esperança? É crer no Senhor Jesus. Viva buscando a santidade. A gente sei que ninguém é santo, ninguém é 100% santo, mas busque a santidade. Porque Jesus Cristo está às portas para buscar a sua igreja. Estão falando em paz mundial. Estão inventando milhares e milhares de coisas para te iludir, ludibriar você e dizer, não, aqui está a verdadeira paz. Mas a Bíblia fala quando pessoas dizem, ele ali, ou ele aqui, ou ele lá, não acrediteis. Não acrediteis porque não é. Quando se levantar a pessoa dizendo, há paz sobre o mundo. Se preocupe, o triplo que você já preocupava. Esse guardião da paz aí, é de arrancar os cabelos da cabeça. Porque é de grande preocupação, sim, para aqueles que ficar aqui. Vamos subir com Cristo. Pelo menos essa é a minha esperança. Espero que seja a sua esperança também. Queridos, obrigado por ver esse vídeo até aqui e até uma próxima.